Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Neyne Ville, líder de negócios de Natura Yavon e agora eu vou conhecer o presente essencial, ato feminino. A única coisa que eu não consegui, o necessé para mostrar. Até comprei o presente, gente, mas comprei dentro do material que a Natura libera, né? E o necessé, infelizmente, não veio, mas nós vamos gravar o presente mesmo assim. E se o necessé estiver no evento, lá eu faço um vídeo e ponho aqui para vocês verem e conhecerem melhor, tá? Tá curtindo o canal? Se inscreva, deixa like. Se tiver dúvida, eu estou aqui buscando novidade para a gente fazer o negócio acontecer. Hoje eu vou falar do ato feminino. São dois, duas opções, ó. Tem acessório, tá? Infelizmente, não vai ser dessa vez, gente. Aliás, esse ano eu senti muita falta dos acessórios nos presentes de Natal, né, gente? De verdade, a gente acostuma a trazer muito acessório. Tinha muita coisa legal e tem muita coisa legal que a Natura sempre faz. Mas dessa vez está bem devagar, né, de acessório. Mas, bora lá, né? A gente trabalha mesmo assim. Lembrando que o essencial ato, o presente com acessório, ele é presente e desejo, edição limitada, estoque restrito. É aquele presente que, se você não pega no começo, depois não encontra, tá? Natura Essencial Ato Feminino. O presente tem duas opções. Presente Natura Essencial Ato Feminino que vem, ó. Del Pafan e eu tenho ele aqui, ó, abertinho para provar, né? Inclusive, essa semana eu vendi dois do masculino. E é gostoso. Esse é aquele essencial que traz aí a flor do pau Brasil. Lembra que foi lançamento que veio na novela Todas as Flores? Com a Maíra, a Sophie e a Charlotte, que foram na fábrica da Natura, na casa de perfumaria Natura Gravá? É isso, gente. Maravilhoso. A gente já conhece o sucesso e quem não conhece, ó, tem como provar, sentir, né? Entender melhor a fragrância do presente e desejo edição limitada com estoque restrito. O presente, então, vem Del Pafan. Vem o desodorante hidratante corporal perfumado 80ml exclusivo, que é este aqui, ó. Que tá nesta... Aqui é desodorante hidratante 80ml, que tá aqui nesta embalagem. Ó, é uma bisnaga assim, delicioso também. Bora ver aqui. Tá fechado, gente, ó. Não vou abrir esse, tá? Vou deixar esse presente aí fechado. Mas a gente já sabe que os hidratantes de essencial acompanham aí a perfumação, a fragrância, né, do Del Pafan e vende muito bem. E junto também vem uma caixa de sabonete em barra puro vegetal, duas unidades, 110g e exclusivo. E eu vou falar pra vocês, eu tava olhando esta caixa. Gente, que caixa é essa? Que perfumação é essa? Este presente vai ser um sucesso. Eu vou abrir aqui pra você olhar. Olha só, a gente vai puxar aqui. Peraí. Eu tava olhando agora em abrir com tanta facilidade, gente. A gente abre aqui. Aí, isso, olha, solta aqui. Aí você vem aqui e puxa essa outra parte. Vem essa cordinha aqui, ó, que você vai puxar. E olha aqui, gente. Olha. Hum! Que delícia. Imagine o seu banho com estes sabonetes. Esse sabonete não é aquele pra você deixar lá no banheiro dentro da porta da saboneteira que fica acumulando água e que derrete o sabonete inteiro, né, gente? Não! É um sabonete feito por presente. Pra esse presente. É um presente com, né, com muita beleza. Com muita exclusividade. Com glamour. Com fineza. Gente, não deixe. Você não vai deixar o sabonete perder no banheiro, né? De jeito nenhum. Perfeito. Já veio sabonetes nesse mesmo formato do tradicional. É... De outras fragrâncias aí de essencial. Mas a caixa tá linda. Imagina se tivesse no Empório. Essa caixa de sabonete não ia ficar uma. Perfeita. Duas barras. 110 gramas que vem aqui, né? Linda, ó. Maravilhoso. Você vem aqui, põe aqui, faz assim e assim. Fechou, tá? O presente, então, vem sabonete, vem creme para o corpo e vem o Del Pafam. O presente feminino está maravilhoso. Agora nós vamos entender valores porque a gente já viu tudo que veio, né? É... De R$329,20 por R$204,90 já economizando aí R$124,90. Presentão. Cuidado com o estoque de última hora. Porque a gente sabe que vende muito bem. Agora vende muito bem. Agora esgota, né? E o outro presente, ele é o presente essencial. Ato com necessé. Infelizmente, eu vou ficar devendo, meu povo. O presente vem Del Pafam. Vem hidratante corporal exclusivo. 80 ml perfumado, né? Vem caixa de sabonete com duas barras de 110 gramas e exclusivo. E o necessé com texturas. Na cor preto, tá? Será que eu não tenho esse necessé por aqui, gente? É que eu não tenho as revistas, mas eu tenho tanto necessé aqui que uma hora eu vou procurar. Se eu encontrar, eu volto aqui e gravo um vídeo só do necessé deste presente e mostro pra vocês. Ele tem 11 centímetros. Ele tem 11. Ele tem de largura 16,5 e ele tem 10 de altura. É um acessório exclusivo junto com uma sacola de presente de tamanho M com laço. De R$ 479,20 por R$ 304,90. Já economizando aí R$ 174,30. Um presentão. Eu vou procurar aqui, né? Pra gente ver se eu não tenho esse necessé aqui. Aliás, eu vou dar uma olhada nos vídeos porque eu já gravei muita coisa em Dia das Mães. Muita coisa no Natal passado. Se eu ver, eu tenho certeza que tá por aqui, né? Aí eu procuro e volto aqui pra trazer o necessé pra vocês. Mas fica de olho com este presente e neste presente porque, ó... Hidratante. 80 ml, né? Perfumadíssimo. Maravilhoso. Tem aqui o quê? Uma fórmula exclusiva que possui ação desodorante. Hidrata intensamente por até 48 horas. Deixando a pele macia, com toque aveludado e naturalmente iluminada. Perfeito para ser combinado com o Delpa Fandie Essencial, tá? Hidratou meu banho com sabonetes. Hidratou. Opa, tô engasgando. Com o hidratante. E depois vem com a perfumação. Pode ter certeza que você vai ficar melhor ainda. O Del tá dizendo que é um floral frutal intenso. A exuberância da flor do pau-brasil em um acorde dourado e luminoso. Intensificado pelo encontro surpreendente com a priprioca, né? Que é a preciosa raiz amazônica. Esta combinação é enriquecida pela sofisticação vibrante do cassis. E pelo brilho sutil de mandarina. Realçados pela força inebriante do âmbar. Presa então, gente, ó. Maravilhoso. Eu vou até colocar aqui de novo porque esse aqui é meu. É maravilhoso. Muito bom. Beijo!